E lá estava ela! A pizza derretida estava caída no chão! Isso é muito assustador! Mas tudo bem, meu cobertorzinho vai me proteger! Então o detetive Amador disse Alguém neste recinto machucou a pizza derretida Mas fiquem sabendo que o fantasma da pizza derretida Vai assombrar o culpado até que a justiça seja feita! Culpado? Assombrar? De repente eles ouviram um barulho Pá! 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 Na porta do estábulo Então as luzes apagaram Ah! Meu cobertor desapareceu! Eu estava toda aconchegada quando alguém puxou o cobertor das minhas mãos Ah, vai ficar tudo bem Fica assim Quem roubaria o cobertor da pimentinha? Deve ter sido alguém daqui do quarto O que? O acampamento está brilhando! Tem alguma coisa escrita Um crime de roubo acabou de ocorrer Objeto roubado, cobertor da pimentinha Suspeitos ocupantes do chalé do Oscar A punição é Uma noite no chalé assombrado Espera, tem mais Se o culpado não for encontrado Todos os suspeitos vão sofrer um mês de assombração Em seus próprios chalés Ainda bem que eu só convidei quem eu gosto pra essa festinha na árvore Bolinha de queijo Suzy pra bolinha de queijo Responda a bolinha de queijo Alguém vai se dar mal Todos nós vamos ser assombrados? Isso não é justo! Não se preocupem A detetive amadora Loba e Espinho está no caso Aí, eu posso ser seu ajudante? É claro! Eu confio muito em você pra isso Eu já tenho uma prancheta magnética com seus suspeitos Minha mãe me deu caso vocês cometessem algum crime Tá legal, pimentinha Vamos repassar o seu dia e descobrir quem tinha motivo pra roubar seu cobertor O livro virou um vidro com areia Uma metáfora pra boca seca do ladrão de cobertores Ah, não, Oscar Eu sou uma ampulheta Temos que nos apressar Pimentinha, seu cobertor tinha algum inimigo? Ah, sim O Jardim Musical do Oliver O que é isso? Parece que houve uma briga aqui O que aconteceu, pimentinha? Ah, na verdade, ainda estou um pouco nervosa Posso tomar um copo de leite antes? É prazer! A gente vai trazer Aqui, pimentinha, prova esse leite quentinho Esse aqui tem alecrim Esse é especial Ah, obrigada Vamos lá Era uma manhã como outra qualquer Eu acordei de uma soneca no canteiro de piano do Oliver Ah, qual é, pimentinha? Você está esmagando as minhas notas Meu dó maior estava quase no ponto Desculpa, mas o cobertor vai pra onde ele quer Ahá! Parece que temos o primeiro suspeito Oliver, vingança pelo canteiro de piano Dança conforme a música, Oliver Essa foi boa, preciso anotar Parabéns, Oliver Você agora vai ser interrogado Ei, eu não era o único no canteiro de piano Surpresa, meus amigos Parece que você tem um cobertor problemático, Oliver Sossega A partir de amanhã, você nunca mais terá esse problema Nunca mais mesmo Pisca dela Oscar! O quê? Eu ia ajudar o Oliver a fazer uma cerca Desculpa, Oscar, mas minha integridade investigativa me obriga a incluir todos os fatos E olha, Oliver, empatamos A próxima pista